Ao nosso Deus, a honra e a glória para sempre. Quando eu estiver adorando aí, você vai adorando também. E o Senhor vai trabalhando aqui essa noite. Em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Apenas os inimigos, certos cobradores se aproximavam O povo ali falava Iremos levar o seu filho para ser escravo E ela chorava Viúva sem nada Viúva sem nada O povo assim falava Mas Deus ouviu ela chorando, então se comoveu E fez com que ela se lembrasse do profeta seu Então se viu uma viúva em busca de Eliseu Vai Será um escravo e você não vai dever mais um centavo Porque tua casa será um depósito das bênçãos do Senhor A casa que voltava agora vai sobrar Viúva que chorava agora vai cantar Onde não tinha nada hoje vai ter tudo Aquele que cobrava agora vem pagar O vulcão que era frio agora está queimando Você era um vazio e está transbordando Quem que viu sofrendo agora está vendo Deus te abençoando Agora Quem trouxe mudija aqui essa noite Deus vai encher tua mudija nessa noite de azeite E você vai sair daqui fortalecendo Na presença desse Deus Todo-Poderoso Aleluia Deus ouviu ela chorando Então se comoveu E fez com que ela se lembrasse do profeta seu Então ouviu uma viúva em busca de Eliseu Pai Disse o profeta sim Deus já falou pra mim Que vai te abençoar Que vai mudar a história A partir de agora Traga mais vasilha Porque o azeite vai multiplicar Até transportar Agora Então recebe aí em nome de Jesus Agora Seu filho não será um escravo E você não vai Deber mais um centavo Porque tua casa Será um depósito das bênçãos do Senhor A casa que faltava Agora vai sobrar E o vaque chorava Agora vai cantar Onde não tinha nada Hoje vai ter tudo Aquele que cobrava Agora vem pagar O fogão que era frio O ser vazio Está transbordando Quem te viu sofrendo Agora está vendo Deus te abençoando Agora Eu estou profetizando a tua vida Agora 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 Em nome de Jesus Receba o teu milagre esta noite Porque Deus tem vitória Para tua casa Para tua vida Então abre a tua boca E começa a glorificar Porque está presente aqui esta noite O Pai E o Filho E o Espírito Santo E o Espírito Santo